Com muita alegria, mais uma vez, a subseção de Santos vem mostrando o seu protagonismo. Hoje em dia esse assunto está muito em pauta, mas vale lembrar que já discutíamos esse assunto já em outros períodos, 2014 e 2015, infelizmente não foi levado à frente. Agora, com a ajuda do nosso querido deputado doutor Bozella, esse assunto está sendo levado novamente ao Congresso Nacional. Essa é uma reivindicação que não é apenas da subseção de Santos, dos advogados de Santos, mas é uma reivindicação nacional. A Ordem, como uma instituição democrática, que sempre foi, que fortaleceu a nossa Constituição cidadã, tem o dever de, dentro de casa, fazer a lição de casa e deixar os seus representantes escolher os seus pares. Então, sempre falei que a advocacia está acima de pessoas, de cargos, e nós precisamos prevalecer sempre a vontade e a força da instituição. E a força da instituição da Ordem dos Advogados do Brasil está na força dos advogados do Brasil. E são eles que devem eleger os seus representantes. Não apenas a classe, mas a sociedade, no modo geral, essa é uma briga que não é nenhuma briga política, mas sim uma necessidade institucional, uma necessidade para a sociedade. O cidadão que depende da advocacia para levar sua prestação ao Poder Judiciário, ele tem que estar também devidamente representado. E essa representatividade vai partir de quem ele representa em juízo, que são nós, nós advogados. Então, precisamos ter essa representatividade em todas as esferas, principalmente no âmbito federal. Não apenas as instituições de ensino, mas como toda a sociedade. Fala, esse é um projeto que não envolve a advocacia, envolve a sociedade. A Ordem tem o dever de defender a sociedade, a sociedade tem que estar representada dentro da Ordem. E a representatividade da sociedade vai prevalecer através do voto, do voto do seu advogado, daquela pessoa que lhe defende. Então, mais uma vez aqui, deixo claro que essa não é uma questão política e institucional, essa é uma questão que envolve a sociedade, porque nós advogados que vamos levar o cidadão na defesa da sua prestação jurisdicional. Essa questão do número de advogados em determinados estados, poderíamos ter aí, mas já pensando nisso também, colocamos uma ressalva na apresentação do projeto, onde é admitida apenas uma reeleição. Ou seja, nós queremos também, de forma democrática, outras regiões tenham a sua representatividade no âmbito do Conselho Federal. E isso é importante, e colocando uma ressalva de apenas uma reeleição, lembrando que o mandato para qualquer cargo na UAB são de três anos, é um período muito curto. Então, uma reeleição, entendemos que ainda continua sendo saudável, mas a reeleição aberta, como é hoje, em todos os órgãos da Ordem, entendemos que é contrária às instituições democráticas, é contrária ao pensamento democrático da Ordem, e é contrária principalmente ao que a sociedade espera, que é saudável a alternância no poder. Sem dúvida, a força da Ordem, a sua história fala por si só. Nos momentos mais difíceis da história do Brasil, a Ordem esteve à defesa da sociedade, na nossa Constituição cidadã, fomos nós advogados que lutamos pela valorização da magistratura em 88, que lutamos pela valorização do Ministério Público, que lutamos pela valorização dos poderes. Então, a história fala por si só. O que nós não podemos é separar pessoas de cargos e deixar bem claro que a instituição Ordem dos Advogados do Brasil está acima de qualquer pessoa, qualquer cargo. E nós, advogados, temos o direito e o dever de representar bem a sociedade.